Mandelão dos frugos Com ela é poucas ideias, pauta até que vai embora Vai roçando, jogando cachota Joga o cabelo e vai na piroca Vai roçando, jogando cachota Só o cabelo e vai na piroca Vai roçando, jogando cachota Só o cabelo e vai na piroca E se tu quer arrumar conflito É melhor vir preparada Tu quer arrumar conflito É melhor vir preparada J.S. vai maltratando essa safada Põe na xó, tá batindo com a piroca na cara Põe na xó, tá batindo com a piroca na cara Põe na xó, tá batindo com a piroca na cara J.S. te esculaste, J.S. te maltratar Põe na xó, tá batindo com a piroca na cara É o J.S. Mix, porra Toma Anderlão Toma Anderlão Toma Anderlão Com Ele é poucas ideias Pau na check vai e bora Vai roçando, jogando cachota Vai roçando jogando caixota, vai roçando jogando caixota Vai roçando jogando caixota, só o cabelo vai na piroca E se tu que arruma conflito é melhor vir preparada Tu que arruma conflito é melhor vir preparada Vai maltratando essa safada Põe na jota, bate com a piroca na cara Põe na jota, bate com a piroca na cara Põe na jota, bate com a piroca na cara Jota, é o seu discolagem, Jota, é o seu te maltratar Põe na jota, bate com a piroca na cara É o Jota, é o seu mix, porra Tom Anderão, Tom Anderão Tom Anderão E aí, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux